Boa noite a todos que nos acompanham, olha, o preso, né, esse suspeito está preso aqui nas delegacias especializadas, já estou ao lado da doutora Marcela Orsay, a delegada que conduz, né, esse caso. E já vou começar conversando com você, doutora, foi uma ação muito rápida, o crime aconteceu na madrugada dessa sexta-feira e horas depois a polícia já havia identificado o autor e fez a prisão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Silvia. Os policiais aqui da delegacia de homicídio já começaram as diligências assim que tiveram ciência do homicídio, uma hora da manhã e por volta de oito horas da noite o autor já estava preso. Oito horas da manhã. Como é que foi essa história? Eles estavam num bar, já se conheciam, né, tinham esse hábito de beber juntos e aí houve uma confusão, eles se desentenderam. O que foi que a vítima teria feito para desencadear então essa fúria? É, autor e vítima tinham o costume de beber com frequência juntos, inclusive nessa mesma distribuidora. Essa madrugada teriam se desentendido, a vítima teria xingado o autor, xingado a mãe dele e apalpado suas partes íntimas. Ele disse que isso foi inaceitável e que quem encosta nele, ele disse que também foi empurrado, quem encosta nele morre. E ele deu uma facada na vítima que foi letal. Agora a senhora comentou, né, que chama muita atenção que no momento da prisão ele ainda estava muito embriagado, né, sob efeito de álcool. E ele teria falado que não se arrependeu? Sim, a faca foi encontrada na residência onde ele também foi encontrado e ele alegou que o arrependimento dele é que ele deu apenas uma facada. Ele queria ter dado pelo menos quatro facadas. E aí Obrigado.